Albernick, que console que é esse aí? Um emulador de música plataforma Esse aí dá pra fazer quanto? Uns 20 conto aí, mais ou menos? Ah, esse é pra você, colecionador Olha lá, é porque é pra mim, o pessoal tá explorando, gente, ó Não se engane, não se engane, ó, que legal E ele é todo translúcido, né? Olha que legal diferenciado Esse outro tá na sua mão aí, que você já limpou a telinha, é uma 5V Vou mostrar se limpando a tela, ó, gente, não se engane Não se engane, gente, não se engane, ó, lá Não se engane, ó, funcionando aqui, roda o que? Esse aqui, play 1? Esse aqui roda play 1, bem melhor que esse aqui Ah Mas todos os sistemas eles rodam Acima de play 1, o que ele consegue rodar? Dreamcast Roda Dreamcast? Roda Dreamcast Dá pra fazer quanto um desse aqui? Uns 20 conto, assim, mais ou menos? Tá barato, esse aí tá aqui, então 500 conto, só de raiva? Só de raiva Garantia 3 anos, gente, ó, inclusive agora eu não vou pedir o cartãozinho, não, pai Ó, a RetroLob agora, quem quiser Os inscritos que lutem aí, ó, virem perigo aí, ó Só chamar eles aí Os reis dos translúcidos, né? Os importados aí, tamo aí Ó, esse aqui é bacana, vou ligar ali pra você ver, ó Vou mostrar ele funcionando aqui, ó, o vivo é a coisa Vai ligando ele aí, ó, é, todos tem o mesmo logo? Isso mesmo? Sim, é porque é o Bernick também E esse aqui é o quê? Esse negócio, essa caixa branca ali? Esse aqui, ele é o slot pros console mini Console mini? É, o SNES e o Famicomini Certo Você põe os cartuchos nele Aqui, ó Ó, gente, a vida é em perigo aqui, ó, que legal esse aparelho Ó, você coloca aqui, ó, qualquer cartucho Poxa, existe um bagulho desse? Sim Você pode rodar aqui, via USB, as ROMs Vida de frente aqui, só pra mim É C2M, pô Não faço nem ideia, não cai um papelzinho no chão aí, ó Dá uma olhada C2M Aqui, ó Gente, com o manual que caiu no chão, abaixou agora, tá? Aham Aí, qual que é a ideia disso aqui? Você coloca o cartucho original, pluga na TV? Você coloca o cartucho, vai colocar o vídeo, vai plugar junto com o console Aham Vai colocar o pen drive aqui com os arquivos que tá ali guardado E aí você coloca o cartucho original e você emula os cartuchos tudo por ele Ó, que legal, mano É Não é feira do rolo, mas tem precinha de shopping, né, Gireia? Ah, chama aqui uma caixinha aqui, ó Ô, rapaz, ó, chama as cartinhas de 10 centavos, né? Isso não? Você fica com o Gireia tá dando risado? Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Essas de 10 centavos? Vamos fazer o seguinte Tá filmando, tá filmando Não, 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 não Você tem que aproveitar que vai postar Isso aqui Isso aqui Você tem de uns 100 100, ó, 100 cartas 100 por 10 reais Por 10 reais É, pra você Pra mim Ó, gente, ó Qualquer carta aqui que eu quiser aqui, ó Não Não é isso aí, não? Não Essa caixinha aqui você tá vendendo por quilo? Como que é? Essa caixinha aqui? Essa caixinha aqui Ó, gente, ó É porque eu tô filmando Ele tá fazendo as propostas, mano É porque eu tô filmando Não se enganem, não se enganem Faz um, manda um salve aí, ó Loja do Gireia aí, ó Loja do Gireia Tá tudo no precinho Aquele precinho que é melhor que uma virgem E outra É... O frete é grátis, né, Gireia? Vindo buscar, o frete é grátis Se vim buscar Vim buscar o frete é grátis Não dá nada Gente, a chama aqui A caixinha dos desejos A malinha dos desejos Malinha dos desejos Malinha dos desejos Olha, já veio, ó Do mar Essa veio do mar Ô tio, quanto que tá a malinha dessa aqui? Que foda Você não enjoa, não? Quanto que é a malinha dessa aqui? A malinha dessa aqui Simples, escolhe o jogo Ah, é um Resident Evil que tá em alta, assim Esse é o... Quanto que dá pra fazer um desses? Isso aqui dá pra fazer Você não põe o preço, né? Aí você me febre Aí, ó, aí, ó Sem preço é mais barato, né, gente? Esse aqui dá pra fazer 50 reais 50 conto só de raiva Só de raiva Mas é o collection? É o collection que vem todos O Diego falou aqui, ó O golpe aqui, ó Ó, gente Botando a vida em perigo Vou ver se eu consigo abrir isso aqui, ó Olha, o bagulho tá zeradinho, mano Olha que bagulho louco Isso é doido, assim Agora uma das coisas que me chamou a atenção aqui Olha o manual disso aqui, mano Eu acho que aqui já é até ignorância De tanto papel pra você ler, mano Eu perguntei pro vendedor Quem que, em sã consciência, consegue ler tudo isso aqui, ó Aqui, ó Deixa eu abrir aqui, ó Ó Mano, tudo isso aqui é manual, mano Pensa no manual grande E ele vem com a canetinha Que essa daqui é a verdadeira, né? Essa caneta é diferenciada, ó Cadê o outro que você vai mostrar? Ah, rapaziada Quanto sai cada um desse aqui, Diego? Tá zeradinho, coisa impecável Quanto sai cada um desse aqui? 650 650 650 Combaia Tá tudo zero, né? Essa caneta Mas ele tem Ele tem uma entrada Ele tem a caneta dele mesmo E essa caneta dele mesmo E a caneta especial dele mesmo Que vinha nele Que vinha nele Essa caneta é a caneta que ninguém tem, né? É, ninguém tem Essa é a caneta que ninguém acha Eu tava gravando E não tava gravando, pai O Jirai acabou de presentear Manda um salve aí pra rapaziada No canal, Jirai Salve, tudo bem Agora ele tá mais solto Meu Deus, eu fiquei na puta Gente Por livre e espontânea pressão Se não, né? Não vai te comer Ó A sacolinha do amor ali, ó Fala que peste Deixa o celular cair aqui, pai A sacolinha do amor aqui, ó Ele me deu um monte de presentinho Etazos Tinha um papelzinho também Que tava no chão Deixa eu pegar o papelzinho Vou levar o papelzinho Vou levar o papelzinho de presente também Aqui, ó Não, caramba Eu mexendo em Cyber Dragon Me deu aqui um Como é que é o nome disso aqui? De arena É um trem médio aqui, ó Trem médio É, cara Eu falo papel pra colocar a carta em cima É, mas é É isso Não dá nada aqui, ó Por livre e espontânea pressão Aqui, ó Tô sendo obrigado a levar o presente aqui, mano Jirai Eu tô todo errado aqui, mano A vida que lute aqui, ó Jirai, brigadão Deus abençoe aqui, ó É nóis aqui E não dá nada Manda um salvo pra rapaziada A chama aqui, ó O taso do Dom Gondê, pai Cê é maluco, véi Ah, esse aqui é de papel, é? É de papel Ah, esse é de papel Gente, não se engane, gente Não se engane Esse é de papel, pai Aqui, como que tá aqui, tio? É por quilo? Aqui é Tio é foda, né? Não, eu já Eu já me consentei Sei da idade Eu só tinha algum tempo Jovem é mais tempo, melhor Jovem é mais tempo Tá certo Quanto que é um taso aí? É por quilo? Cinco reais, ó Tem taso do máscara O da rapaz Quem lembra desses tasos aí, ó? Ó que da hora Esses aí é legal, hein, mano? Eu tinha esse aqui, ó Quem mais? Tem os do Pop Esponja, né? Nossa Nossa, velho Esse é de lata mesmo Taso de metal Tem os do Yu-Gi-Oh A do Yu-Gi-Oh É de lata também? É de lata Também De lata também Gente, tem muito taso aqui Tem algum diferenciado assim? A gente tem os bichinhos de Pokémon Ah, os Pokémonzinhos aqui Pokémonzinhos E temos a Pokébola Pra ganhar os Pokémons Essa Pokébola é aquela da garrafinha? É essa mesmo Opa, essa daqui Quanto que sai? Quanto sai uma Pokébola dessa aqui? Tá dez reais a Pokébola, né? Mas vai vir com fardo de refrigerante? Só a Pokébola mesmo É, os inscritos que loot, fi Não dá nada E esses dados aí? Tá saindo quanto? Cinco reais Cinco reais cada dado aí, ó Não dá nada Gente, a mão dela tá coçando Pra me vender isso aqui, ó Quer ver, ó Ô, tia Tia é foda, né? Gente, PC Engine Gini Mini Aqui, ó No estado de nervo, não No estado maravilhoso Aqui, ó Mano, chegamos aqui Na banquinha do amor, mano Cê é maluco, velho Quanto que é um desse aqui, tia? Esse aí tá saindo Pra você, professor Eu falo que é do canal Sai dois e oito Dois e oito Mas é shopping assim? O que tá acontecendo? Shopping da Fulfest Shopping da Fulfest Detalhe Shopping da Fulfest Qual que é o detalhe? Os jogos do PC E do YouTube Ah, show de bola Gente, mas, ó Dos mesmos criadores da série Deixa eu só ir um pouquinho pro lado Aqui, peraí Eu vim pro lado Que eu vou filmar esse mega aqui, ó Tá te esperando Tá me esperando Quem lembra desse mega Que eu filmei ele na Feira do Rolo, pai? Baixou 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 Você falou mil e... Você falou dois mil e quanto naquele dia? Não, 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 não Não, 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 não Vamos ser mentiroso Mas não é muito Eu falei pra você que Cheguei a mil e oitocentos Certo Que ele é uma edição especial Certo E hoje aqui, ó Exclusive do canal O colecionador Quanto que você deve fazer um Meguinha desse aí Pra nós aí, ó Pra nós? Fala trezentos Fala trezentos Fala trezentos Mil e duzentos reais O colecionador Uh, rapaz Mil e duzentos aí E o frete é grátis, né? Vindo buscar Pode levar Fácil Gente, meguinha lacrado Mega um aqui Coçando Mega dois vai lançar E nós não tem um mega um Aqui mini Mil e duzentos Vendedor achou que eu sou rico, mano Não dá nada Eu vou mandando um salve Para todos os membros nível Um, dois e três E os apoiadores com o Pix Dessa semana Bom, essa semana Ninguém apoiou ainda Mas ajuda nós aí, pai Claro, só se você quiser Veja também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos